Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. A apresentadora Sônia Abrão do A Tarde é Sua não escondeu sua antipatia pela apresentadora da TV Globo. Sônia Abrão concedeu uma entrevista ao programa O Programa de Todos os Programas do Portal R7, onde comentou sobre o comportamento de Patrícia Poeta no programa Encontro da TV Globo. Sônia Abrão disse que se irrita porque não gosta de ver ninguém humilhando o outro, que ela considera triste, testemunhar a insegurança de pessoas que se sentem ameaçadas simplesmente porque alguém é simpático e possui conexão com o público. Para a apresentadora, subir na vida não requer derrubar os outros no processo. Segundo a jornalista, a apresentadora da TV Globo tem conseguido derrubar profissionalmente o colega Manuel Soares no programa Encontro. Sônia acredita que Patrícia não tem a intenção de prejudicar seu colega, mas que isso já aconteceu. Ela observa que em algumas ocasiões é necessário parar, refletir e corrigir o curso de nossas ações, mas que Patrícia Poeta não faz isso. Em vez disso, ela persiste nesse comportamento, agindo como se todos os outros estivessem errados, e ela sempre certa, o que é motivo de crítica por parte da apresentadora. Falando o que pensa, a apresentadora também comentou sobre a ação judicial movida pela apresentadora da TV Globo contra ela. Sônia acredita que o direito de entrar com o processo é garantido a todos, que a justiça está aí para isso, porém ganhar já é uma outra história. Ela afirmou também que é uma mulher cumpridora da lei e não vai discutir com a justiça. O que tiver que ser feito, ela irá fazer. Vale lembrar que Patrícia Poeta entrou com um processo contra Sônia Abrão por calúnia e difamação. A jornalista diz não buscar uma indenização financeira, mas sim a condenação da apresentadora do A Tarde é Sua da Rede TV pelos supostos crimes cometidos por ela. Nas ações, ela alega que houve informações não condizentes com a realidade sobre os bastidores do programa matinal da Globo, bem como sobre o seu relacionamento com Manuel Soares. Então, essa é a notícia de hoje. Pessoal, a apresentadora Sônia Abrão do A Tarde é Sua criticou o comportamento de Patrícia Poeta no encontro e comentou sobre o processo movido contra ela, afirmando que cumprirá as obrigações legais. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.